And I thank God I'm alive, you're just too good to be true, I can't take my eyes off of you, more than the way that I stare, there's nothing else to compare. Volta mais, né, com vocês aqui, conteúdo especial, arte, cultura, e agora tem moda, viu gente? Gente, eu convido vocês para irmos até Paris com a Clô Cronenberg, a segunda matéria dela, contribuindo com informações, mostrando o que está acontecendo aí pelo mundo. Paris, sem dúvida, é uma das metrópoles, né, e capitais da moda do mundo mesmo, e a Clô foi fazer uma visita a lojas, ela mostra um pouco de como está funcionando a capital francesa. Vamos acompanhar a Clô Cronenberg, bem-vinda mais uma vez, e essa matéria está linda, veja só. Um olhar de Paris para vocês aqui na Rio de Janeiro, perto da Praça da República, que é só você ir para a direita ali na frente, que está na Praça da República, aqui no 3, no Arrondissman 3, olha só, o bar de capaça, olha, as pessoas estão na rua, realmente, com os amigos, com a família, e já estão abertos não somente os terraços, como também um restaurante dentro, olha só, aqui nesse outro, That's Life Italian Food, aqui também na Rio de Janeiro. Olhar de Paris, cheio Ferragamo, com essa peça maravilhosa, que eu amei, mítica, um dos arquivos de Ferragamo, maravilhosa, olha, amei essa peça, amei, 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 amei. Também os escarpans maravilhosos, as botinhas, olha só, clássico, maravilhoso. Os clássicos do Ferragamo, mudando sempre a qualidade do couro, né, o estilo mais vernizado. Fui convidada pela Valérie, e tô aqui dando uma olhada nas peças, que eu amo, amei também os tênis, eu adoro porque é prático, e essa peça aqui, essa não tá na liquidação, mas eu achei o máximo. Olha só, tem até como se fosse a sofoninha, como se fosse uma meiazinha, muito interessante essa peça, achei, assim, top. Os tons de laranja do verão, que também vão voltar um pouco no inverno, né, Eu acho cor uma coisa que dá vida pra pessoa. Olha só que tranche mais lindo esse roso, esse rosa aqui, maravilhoso, que vestido lindo esse laranja de malha. A malha, você toca na malha, é uma coisa de louco, cheio de prega, as peças de tricô, de algodão, maravilhosas. Amo, amo, olha essa vestezinha aqui, que coisa mais linda de couro que eu mostrei aí. Que eu vou mostrar pra vocês ali no manequim. A camiseta básica do ferragão, 260 euros, na liquidação, um pouco mais barata, então, bonita que só. Olha só a continuação das peças masculinas. Olha que legal, olha esse chinelo. Chinelo que você pode ir pra piscina, pode ir pra praia, pode ir pra onde você quiser. Olha só. Lindo, que bonito. Lindo, lindo, lindo esse pro verão masculino. Olha só isso de crocodilo. Como aquele cinto que eu já mostrei, a cor, linda, linda, linda. Olha, detalhe super moderno. Ah, o ferragão modernizou muito as peças e eu acho que isso é super interessante porque tem a base que é clássica e os detalhes que diferenciam modernizados, que é muito legal. Que detalhe mais interessante esse aqui de couro com esse detalhe desse pano que passa na Maria, né, que a gente fala. Lindas cores, lindas, lindas as cores. E lá eu vou mostrar pra vocês ainda os óculos já da coleção de inverno, que são esses aqui, ó, tipo máscara tendência. Voltando. E os óculos retorno. Eu vesti a coleção nova de chifra da gama. Olha só que máximo essa calça. Com esse detalhe aqui que eu já mostrei pra vocês, em couro. E a estamparia da camiseta é maravilhosa. Olha que peça. Inspirada no escular do ferragão, amor. As peças estão maravilhosas. E a bolsinha. Eu amo ferragão, amor. Não tem como não amar. Vou olhar de Paris pra vocês, ser ferragão, amor, ou Santa Loura? Que luxo, né, Claude Cronenberg. Muito bom contar com vocês aqui, todas as teças, enriquecendo, né, o nosso programa com arte, cultura, moda e outras dicas de Paris. E agora, chega a hora de agradecer, né, pessoal. O Piauí hoje já conta com o primeiro crematório em operação no estado e que funciona em Teresina. Um serviço inédito e que agora as famílias podem ter acesso, através do cemitério Jardim da Ressurreição. Durante essa pandemia, o Jardim da Ressurreição informa que dispõe de preços excepcionais. Garantindo dos serviços, do cemitério Jardim da Ressurreição, você contará com o melhor atendimento e a experiência de mais de 40 anos no mercado, no Piauí. Mais informações nos fones 086-3231-9631 ou o celular, né, 99465534. Informações no site, né, jardindarressurreição.com.br. E agora vocês acompanham esse VT, dessa parceria nova aqui no programa. O cemitério Jardim da Ressurreição oferece um ambiente acolhedor e bem cuidado. Planejado para transmitir paz, conforto e tranquilidade para seus visitantes. Um lugar onde todos também podem celebrar a vida, contemplando a natureza preservada. Cemitério Jardim da Ressurreição. Desde 1977, eternizando memórias com respeito e dignidade. Garanta seu jazigo ou cremação. O programa está tão bom, né, gente? Foi rápido, viu? O Rias que apostou aí nessa nova formatação, pode trazer mais um tempinho aí, viu? Brincadeira. Obrigado, Rias, pelo apoio todo. Agradecer também a 3G Telecom, que é a nova parceira do Insight V. e celebrar sempre com vocês a arte e cultura do nosso estado, com esses colaboradores, viu? Brasil, mundo, isso mesmo. Piauí, sobretudo, gerando conteúdo maravilhoso. Um abraço especial, um super beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho